Oi gente, aqui tá falando, é a Laila e no vídeo de hoje é organizando minha escrivaninha E gente, é, falta uma semana pra me começar as aulas, uma semana acaba as minhas férias E já vou deixar minha escrivaninha pronta pelos estudos e eu vou organizar junto com vocês Então gente, antes de começar esse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar muito like nesse vídeo E ativar o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo novo, então vamos começar Gente, então já deixei a escrivaninha limpa e agora eu já tinha deixado tudo em cima da cama E organizar uma escrivaninha para começar as aulas E pra quem não sabe, eu tô indo pro sétimo ano, então Dessa vez vai ser bem mais puxado E vamos começar a organização Olha, da minha escrivaninha, os livros que são esses aqui, as bíblias ali Eu deixava lá no canto e eu vou continuar assim porque não tenho aonde... Vai ficar no meio do nada? Não, não, não Não tem aonde guardar Então, vamos começar pelos livros E os livros vão ficar aqui Vão ficar aqui os livros, gente Agora as bíblias Quem vai segurar? Tá bom Peguei as bíblias Agora Deixar aqui também Agora tem que ter alguma coisa pra segurar Eu deixava geralmente o estúdio, só que como tem uma semana pra começar as minhas aulas Eu já tenho que deixar ele na mochila E agora, o que vai segurar? Gente, eu tenho esse acessório de decoração Que é tipo uma lamparina que você no meio da noite Segura com a vela Faltou luz E será que isso vai segurar? Porque é muito bíblio aqui Então, isso aqui é um pouquinho leve Será que vai segurar, gente? Então, 3, 2, 1 Segurou! Legal, gente E agora, pra deixar aqui Eu vou pegar essa luzinha Bem aqui, olha Porque Porque é pra iluminar Porque Decora, né? Decora E é pra iluminar Porque não tem ainda Um quente Um dia vai comprar uns leds aqui Pra poder ficar assim Entendeu? Aí eu tenho essa luzinha Que é Acende Apaga Acende e apaga Aí é assim Laila, isso não ilumina nada É só a decoração É verdade Isso não vai te ajudar no escuro Vai ser mais o flash do celular Que vai me ajudar no escuro Então, eu vou deixar isso aqui Assim Pronto, agora Está na hora De botar As coisas Bem aqui na escrivaninha As coisas De material escolar E tal E a parte que Eu sei que Todos nós gostamos Né, gente? E eu vou começar Deixando os cadernos Do Macbook Ali Então Vamos pegar O Macbook E os cadernos É pesado, gente Não sei como Eu estou conseguindo segurar Aqui Aí eu vou deixar Os cadernos Tem o do Star Wars E esse aqui Que é da NASA Ai, eu estou apaixonada Desses cadernos agora Mas esse aqui é para resumo E esse aqui vai ser Inglês e Espanhol E eu acho que lógica Que é uma nova matéria Que eu vou ter E Espanhol também É uma nova matéria Porque eu nunca tive Vou deixar essa casa aqui Que eu gosto de guardar aqui O planner de estudos Da Uma feia Da menina que eu olhei E da Estúdio com Camila, né? E o Macbook Eu vou deixar Bem aqui Olha aqui Diferente da cadeira Porque você vem Digita, estuda e tal É assim, né? E também pode assistir O vídeo O Tati Flux Agora vamos pegar As estabilhas Ai, eu estou apaixonada Por isso que eu não levo elas Para a escola Porque alguém pode pegar E não devolver Eu sou muito apaixonada Então Eu deixo sempre Aqui em casa E eu vou deixar Bem aqui Ai, estabilhas É uma coisa que me ajuda Muito a estudar Porque eu separo Também por folhas Então Eu Basta a estabilha E eu vou deixar As estabilhas Aqui Porque vocês vão entender Esse espaço daqui a pouco Agora As brush pens As minhas brush pens Estão todas aqui Espalhadas Porque eu Deixei aí Para organizar Para vocês E eu sou toda Desastrada, gente Então eu deixo cair Muita coisa Então galera Agora eu vou deixar As minhas brush pens Porque a maioria Das minhas brush pens Agora eu deixei No meu estojo E as que sobraram Eu vou deixar aqui Na minha escrevaninha Para quando for estudar Então Então eu vou deixar Esse quadro que é maior Aqui escondendo Escondendo as pilhas da luz E eu vou deixar E eu vou deixar E o Harry Potter aqui Muito pequeno Aqui para os fucos Então tem que organizar Direitinho Porque é organizando Minha escrivaninha Então Vou puxar isso Para cá E chegar Isso aqui Para cá E organizar Minhas fucos Direitinho BB8 aqui BB8 aqui BB8 aqui O Street Fighter aqui Que eu esqueci o nome O Fluffy Unicornio aqui Bob Esponja aqui E Harry Potter aqui Prontinho Já está aqui no form Minha escrivaninha Né gente Estava tudo espalhado Estava tudo Espera aí Está muito grudado Essas coisas Então vou deixar Isso aqui Mais afastado Por causa que Pode confundir As brushp De repente eu pego No meio Eu pego uma brushp Mas eu queria pegar Uma estabil Então Eu deixei separadinho Agora vamos botar Ah Eu boto Esse apontador Vem aqui Que é um apontador De girar E que eu gosto Muito dele Então vou deixar Vem Aqui Do lado Dos post-its Dos post-its Que eu comprei Esse aqui Há um mês atrás Olha que blocão E ainda não usei muito Porque ainda não Começou as aulas E eu comprei Recentemente Esse post-its Preto Junto com esses cadernos Vem aqui Então vamos deixar Assim Olha que bonitinho Astronauta Junto Com post-its E agora Gente Praticamente Minha escrivaninha Na parte de cima É isso Por causa Que Eu não gosto De uma escrivaninha Muito poluída Onde eu não tenho Nem espaço Para botar o livro O caderno Para eu estudar Então Um dia Eu vou deixar Assim Bem clean Sabe Para Não ficar Aquele anotuado Né gente Sim Porque É bem difícil De estudar Assim E agora Eu tenho A minha Caixa De material Escolar Onde eu deixo Quando eu chamo De caixa De artes Tem vários Produtos Materiais De artes E tal E eu vou organizar Porque ela está muito bagunçada Tem até negócio Da comic con Aqui gente Para vocês virem O nível de bagunça Coisa de meses Atrás E eu vou dar Uma organizada E Três Uma organização E passa de mágica Três Dois Um Prontinho Gente Já totalmente Organizada Não passa de mágica Meu nome Organizada 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 Então Vou fechar aqui Olha aqui gente Que eu fiz Material de arte Aqui E vamos deixar lá embaixo Porque caso Se eu precisar De alguma coisa Ah Eu quero uma Sharp Eu pego lá embaixo E Bem fácil Não sei Pego lá embaixo E pronto Vou deixar aqui E também serve como Um apoiador Para os pés Porque eu não gosto De ficar com o pé solto Por aí Sharp Aqui Tá vendo gente Ah Tem um negócio Desalitado aqui Da Harry Potter Ah E o estojo O que sobrou Eu vou deixar Na minha mochila Aqui Para o primeiro dia de aula E É isso gente Olha Minha escrivaninha Toda organizada Coletinha aqui Todos os níveis aqui O Macbook aqui Então gente Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Não se inscreve no canal Deixar muito like Nesse vídeo E ativar o sininho Das notificações Para não perder Nenhum vídeo novo Então beijos Tchau pessoal Tchau Tchau Obrigado.